Eu tinha a minha equipe e eu tinha efetivamente a necessidade de trabalhar e melhorar o aspecto da comunicação, o aspecto do feedback, o aspecto da interação propriamente dita, para conseguir o engajamento do time, para fazer com que o time fizesse mais cada vez mais. E foi aí que eu busquei me desenvolver, tanto começando primeiro pela programação neurolinguística e mais tarde conhecendo o coach e desenvolvendo, buscando desenvolver efetivamente as minhas competências através dessas duas metodologias. E além do coach, fiz tantos outros trabalhos, tantos outros processos de desenvolvimento, como estudar psicanálise e tantos outros tópicos voltados para o lado comportamental, sempre buscando aperfeiçoar a minha forma de liderança, a minha forma de comunicação, a minha maneira principalmente de interação com pessoas. e que mais tarde combinou para que eu fosse desenvolver a minha capacidade de oratória, de comunicação, de se expressar de maneira melhor, para conseguir efetivamente mais tarde empreender na área de treinamento e desenvolvimento e chegar hoje ao ponto que a gente chegou.